O verão parece que chegou. Não que isso vá fazer diferença no nosso jogo em Sulane, afinal, né, aqui está sempre quente. E as nossas filhas ainda estão se lamentando pela morte do Pua. Estão todas muito tristes, olhem só. E eu estava vendo, galera, que as coisinhas do Pua ainda estão por aqui. Eu não estou com coragem de vender. E, poxa vida, o Júnior me falou que teve gente que me acusou do Pua morrer por maus tratos. Galera, ele estava idoso, velhinho. O jogo já tinha avisado isso. Eu não sei se vocês sabem, mas pessoas idosas morrem, tá? É a lei da vida. Infelizmente, ainda ninguém descobriu a poção da imortalidade. Ah, eu não acredito. A Yara é realmente viciada em ervilhas. Eu já tinha falado pra vocês sobre isso. Agora, eu estou com medo do meu jogo, gente. Eu estou com medo do meu jogo. Porque vocês se lembram daquelas pessoas que vieram aqui em casa pra nos trazer comida, gente? Por que cargas d'água nós temos um bolo de frutas? Assim, no limbo. Deixa eu pegar aqui a Bia. E, meu Deus, a gente pode pegar um pedaço desse bolo de frutas, gente. Eu vou colocar ele pra guardar. Pra desbugar, assim, do céu. Que coisa mais joia. Hoje é domingo. A Serena segue de coração partido e está querendo ir no McDonald's. Imagina se tivesse McDonald's por aqui. Pronto, a Bia conseguiu resgatar o bolo de frutas. E deixa eu dar uma olhada aqui nas necessidades das nossas filhas. Parece que a Mona também está com muita fome. Ai, olha quem está paqueradora. Agora, a Ariel e se vocês viram no vídeo de ontem que nós envelhecemos, né? A Úrsula e o Sebastião. Eu estou louca para levar eles para uma festa, para curtir aí um pouco da adolescência. E eu acho que a Yara estava justamente contando alguma alteração do sol que ocorreu ultimamente, já que ela é a sereia do sol, né? A Mona atingiu aqui o nível 3 na habilidade de dança e a Serena no nível 2 na habilidade de criatividade. Ah, ela está brincando de bonecas com a Bia, coisinha mais fofinha. Falando em Bia, gente, vocês sabem que agora eu quero levar ela, então, deixa eu até ver se tem alguma escultura por aqui. Aqui, ó, alguém não finalizou essa escultura para, de repente, a praia ou até a cidade para nós tentarmos vender as bugigangas dela e ver se dar certo. E se vocês viram no vídeo de ontem, né? Tentaram dar em cima da Bia. Deu o maior rolo, a maior briga. Se vocês não assistiram, vou deixar aqui nos cards. E vocês podem ver que a Bia estava tentando fazer uma serenata aqui para o Aoli, gente. Eita, eu soube que você tem uma inimizade com o Gabriel Nogueira. Aquele cara é um idiota. Adorei. A Calama sempre é oportuna, né? Estou falando, parece que ela leu os meus pensamentos ainda, ó. Falou do nome do cara, Gabriel Nogueira, que eu já nem lembrava, entendeu? E também diz que ele é um idiota, sim, porque ele deu em cima de nossa mulher. Mas, no fim, tudo deu certo e eles já estão aí ótimos, fazendo interações românticas um para o outro, sem eu nem mandar. Então, vou fazer o seguinte. Vou levar a Bia para aquela praia que eu falei para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui em viajar. E vamos levar a nossa família. Afinal, gente, é final de semana. Vamos curtir aí uma praiosa todo mundo. Aproveitar o verão e ver se isso alegra um pouco mais, né? Já que eles ainda estão vivendo o luto. Eu vou para a praia de Ohranale, que ela aparenta ser uma praia mais movimentada, mais povoada. E torcer para que dê certo aí a vendinha das bugigangas. E, galera, aproveitem a tela de load. Já deixem muito like nesse vídeo, se vocês querem ser adolescente todos os dias no canal. Se inscrevam para chegarmos a 2 milhões de patetinhas. Me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades. E se vocês não viram, e se vocês não me seguem no Instagram, a Úrsula, ela estava dodói. A gente foi para o hospital aqui em Portugal. Por isso que nós tivemos apenas um vídeo no domingo e um vídeo na segunda. Eu sempre aviso vocês no Instagram. E também coloquei um post na comunidade aqui no YouTube avisando vocês sobre isso também. Então é sempre importante vocês ficarem de olho em tudo por aqui. Vamos ver como é que vai funcionar essa opção, galera. Eu vou colocar aqui, ó, colocar no mundo. Ai, as irmãs Jaymas acabaram de se tornar boas amigas. Isso é ótimo. Olha! Colocamos o nosso painel. Não podemos expor? Como assim não há nada para expor a partir do inventário? Gente, como assim? O jogo é muito bugado. É como se nós não tivéssemos nenhum tipo de quadro. Para onde é que estão os nossos quadros? Deixa eu ver. Gente, que coisa de oidea. Eu vou tentar colocar. Ah! Expor objetos! Eu tinha que colocar dentro dele! Eu não acredito que é assim que funciona. Eu falei para vocês. É a primeira vez que eu estou usando essas vendinhas de bugigangas por aqui. Vem, Bia. Volte para cá. Ai, meu Deus. Já? Ó. A Ariel. Ela tem uma fixação por grelhar cachorros quentes, entendeu? Deixa eu ver aqui se ela está com fome. Vamos botar aqui para pegar uma porção. Agora sim! Os nossos quadros estão expostos, gente! Deixa eu ver. Ai, a gente tem mais quadros ainda. Vamos botar aqui, ó. Aqui. Vamos colocar aqui para expor mais objetos. Eu não sei se a gente vai conseguir. E vamos ver as outras opções que vai aparecer aqui, ó. A gente expôs esse. Ó. Vamos expor objetos. Expor objetos. E vamos colocar para assumir o controle. Não há mais espaço para colocar os itens que você está tentando expor. Ok. Então vamos tentar vender esses quadros todos. Eu acho que nenhum deles foi feito pela gente. Ó. A Laura Caixão. Ai, esse aqui é da Bia. 1.600, gente. Essa é a nossa chance. E agora eu vou tentar colocar aqui, ó. A mesa para colocar no mundo. Isso. E vamos ver como é que ela vai funcionar. Eu acho que a gente também tem que arrastar as coisas para cá, ó. Será? Arrastei para cá. Vamos ver o que mais que a gente pode. Ah, gente. É bugiganga. Esse aqui não pode, ó. Esse aqui também não pode. Deixa eu ver se essas conchas aqui podem. Acho que não. Deixa eu ver se esse robô pode. Também não. Eu acho que a Mona está perguntando o preço de algum quadro. Não. Está pedindo conselhos. Não sou mais criança. Mas você será o meu bebê para sempre. Ela ganhou empatia e perdeu responsabilidade. O violão a gente também não pode expor. E a Bia está tentando chamar o pessoal. Ó. Vamos aqui, ó. Também expor os objetos. Ai, o que aconteceu com a empatia da Ariel? Não está no nível necessário para receber o traço de responsável. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui pela nossa filha. Ai, gente. Mas ela está com tudo verde, pelo menos, né? Já é alguma coisa. E a Serena já está um pouco mais feliz. Gente, eu preciso que a Bia consiga vender alguma coisa para nós termos sucesso na nossa vendinha. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Hoje, às 6 horas, nós temos o evento do Prêmio Estrelato. A possibilidade da Bia ganhar um prêmio por conta daquele quadro que ela pintou. Eu estou super ansiosa para descobrir se vai dar certo. Então, eu vou acelerar aqui o tempo e vou esperar para ver se algum interessado vai aparecer por aqui. Gente, eu trouxe numa das praias mais movimentadas de Sulane. Olhem a quantidade de pessoas que tem por aqui. E simplesmente ninguém está aí para os produtos da Bia. E aí, Bia, um dos meus amigos ficou sabendo que você é incrível e está afim de conhecer você. Posso passar o seu número de novo? Eu não acredito. Gente, a Bia é a mulher mais cotada da cidade. Todo mundo é apaixonado pela Bia. Chega. Só que eu estou com medo. Eu precisava descobrir quem é. Eu não aguento de curiosidade, meu pai amado. Olha quem foi que chegou por aqui. O Alexandre. O genro da Bia. A Moana está com um desconforto no estômago. Ah, não. Ela comeu alguma coisa com carne. Gente, e agora? Eu não sei se vocês perceberam, mas foi só a gente vir para a praia que o clube das sereias... Ele está acontecendo. Então, nós estamos ganhando pontos, mesmo sem fazer atividade nenhuma. E eu achei que ele ia comprar alguma coisa. Ele não comprou nada, não? Ele não comprou nada, não? Poxa, Alexandre. Você poderia ter ganhado pontos com a sua sogra se você tivesse adquirido um quadro. Yeeey. Parece que os clientes estão chegando assim do nada. E um evento chamado Venda na Rua iniciou, galera. Só que o prêmio estrelato também. E a gente precisa dar no pé. O que eu faço? Eu deixo as coisas aí e depois eu volto? Ou eu levo tudo junto comigo? Eu não sei. Comprei logo, criaturas. Eu só sei de uma coisa. Ser ambulante não é nada fácil no The Sims, mas eu hei de aprender. Peguei o Auli, tirei ele da praia. Vamos chegar para a entrega do prêmio, entendeu? E deixei as minhas filhas cuidando da nossa vendinha. Cá estamos nós no nosso traje mais formal possível. E eu acho que aquele cara para quem nós estávamos vendendo é o anfitrião da festa. E nós nem precisamos subornar o leão de chácara. Nós simplesmente entramos para a entrega do prêmio, gente. Eu estou muito nervosa, estou muito ansiosa. Então eu quero ver todos vocês torcendo pela Bia. Hashtag Bia, Bia, Bia. Eu acho que a gente ainda tem algum tipo de chance. Enquanto isso, Calama está lá fora. E tentou supor, ah, eu não acredito. Leão de chácara para entrar e não deu certo. Calama só queria estar nesse momento com a gente. Eu estou chocada. E assim termina a cerimônia. E não foi dessa vez. Vários prêmios foram entregues a diversas celebridades. Mas Bia, nós continuaremos apostando em você. Hoje não foi o seu dia. Mas eu não desisto. Eu vou tentar vender aquelas bugigangas. Eu acho que essa é a vantagem, né? Das necessidades da Bia não caírem. A gente pode passar aqui a madrugada inteira com ela. Olha, fizemos nosso primeiro cliente. E ganhamos 187 simoleons. Que máximo. Vou continuar aqui acelerando o tempo. E o pessoal começou a chegar para comprar os quadros. Isso é espetacular. Eu descobri que depois que a gente coloca para expor, a gente precisa iniciar esse evento aqui de venda de rua. Será que nós podemos aumentar um pouco os preços? Vamos aumentar em 25%. Para poder também valorizar o nosso trabalho. Vocês acreditam que muitas vezes as pessoas compram por ser mais caro e achar que o trabalho é melhor? É, gente. Às vezes isso acontece. Iniciei aqui um novo evento de venda de rua. E eu estou louca para que alguém compre este quadro aqui da Bia. E ainda com um preço um pouco maior, né? Já estamos ali com 7 mil simoleons. Uhul! Vendemos por 2 mil. Exatamente o que eu queria. Yes! Vamos chegar em 10 rapidinho. Galera, mais um quadro se foi. Uou! Que máximo! Olha! Até a Eliana veio aqui, mas não levou nada. Poxa vida! Eu não sei por que cargas d'água as meninas não param de perder pontos de responsabilidade. Talvez pelo fato de elas terem passado a madrugada na praia, na rua, né? E a gente ter, digamos que, um horário para voltar para casa. Deve ter sido isso, galera. Mas olha, a nossa venda de rua finalmente foi um sucesso. Já entendi como é que isso funciona e vou levar depois a Bia para outros pontos da cidade para ganhar mais simoleons por aí também. Galera, se vocês tiverem gostado, deixem um emoji secreto de pincel e de quadro nos comentários por conta do nosso sucesso de vendas. Não esqueçam de deixarem muito like no vídeo e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!